Salve, salve família, Tinex na área, tamo de volta no GTA V e o vídeo de hoje será com a PRF, beleza galera? PRF nova Trailblazer aqui ó, essa daqui é nova convertida pelo Mano Turugo, beleza galera? Primeira vez que eu tô gravando com ela, tá muito bonita, muito bem detalhada a viatura Quem quiser adquirir os mods aí do Turugo, só tá indo na página dele, é Turugo e Bazinga Mods, beleza? O link também vou tá deixando na descrição atualizada aí pra vocês E é isso aí, sem muita delonga, vamos iniciar nosso patrulhamento aí Eu tô com o fuzil ali na arma, mas eu não vou usar esse fuzil não, beleza? Vou usar só a pistola normal Não tô afim de fazer escolta não Vamos então pra rodovia, iniciar nosso turno aí Bom, vamos lá galera É, vou tá tentando postar um vídeo aí por semana, beleza? É, tô contando com a compreensão aí de todos E vamos nessa Vamos lá que aos poucos eu vou criando ânimo pra tá continuando trazendo conteúdo no canal Vamos checar a placa desse veículo Chega mais próximo Tá fazendo umas fiscalizações aqui Beleza Caramba, se eu tivesse o menuzinho aqui ó E é jogar ele pro canto Mas como eu não tenho Vai ser que ser aqui mesmo Vamos Ver aqui um esquema aqui Pra parar o trânsito Peraí que eu lembro como que é É, eu usei esses dias, não é possível, né? Era por aqui, velho Bom, vamos parar aqui mesmo Vou usar só a pistola aqui, né? Lá senhor Ei Opa, é o coisa? Não, não é não É Então ele Ah, velho É, vou me atropelar aqui Deixa eu passar pro lado de cá Ser mais seguro pra mim Selecionar uma ofenda É Inspirada de licença Que era, né? Eu acho que só essa Que tá inspirada a licença Eu acho que era não registrado o veículo Já vamos ferrar com ele Será que eu confirmo de novo? É É, não quer Não quer Vai assim mesmo Por ele tá com Com a Licença em suspensa E o veículo Com problemas Ele não vai poder rodar, né? Vamos acionar o guincho aqui Guinchar o veículo do mesmo E Eles vão ter que tá chamando um táxi Alguma coisa Pode descer do Do veículo Cidadãs aí Por gentileza Beleza, galera? Guincho acionado Tá vindo aqui A gente tá logo aqui Esse cara deve até ficar do pistola Galera, eu vi bastante gente perguntando Sobre o efeito da arma aí Quando eu dou tiro e tal Isso daí, galera Eu acho que Que é do Redux Beleza? Porque Eu não mexi em nada assim Pra modificar Opa, esse cara aqui Tá localizado Opa Vamos ver da onde Nossa, tá vendo Vamos lá, vamos lá Galera, parece que tá tendo um roubo a carro forte Nossa, agora que eu lembrei Essa ocorrência, às vezes ela dá erro Então se der erro, galera Já vou pedindo desculpa já, beleza? Nós vamos ter que restaurar a ocorrência Mas vamos lá Estamos bem longe do local do QRU Nossa Entrar por aqui, velho Por aqui vai ser ruim pra caramba, hein? Tipo assim, essa Trailblazer, galera Desse aí do cachorrinho Minha preocupação com o cachorro e o cara Tipo assim, essa Trailblazer Ela tá top Ela não capota Mas só que como a Redux Ela troca as handling Então ela ficou Bem, tipo igual o GTA IV Vocês pensam Ficou tudo bem real, ó E aí fica desse jeito Com o carro, cara Eu não preciso ligar a sirene, ó Porque dia desse Nós temos que vir com Uma patrulha rural Para patrulhar essas áreas aqui O que vocês acham? Também, galera Vamos ver se eu consigo Futuro um Apageiro Para a gente fazer Um patrulhamento Com trânsito CP-TRAN Fazer umas fiscalizações De trânsito aí Uma pageria igual Que o trânsito De São Paulo usa Se relar nesse bicho Já era É falento Ó Se relar O S1.000? Ah, não Vou ir com a sirene desligada, galera Porque aí fica Senão fica muito barulho Muita coisa ao mesmo tempo Fica foda RRF no meio do Lugarzinho Que eu nunca passei Não, velho Opa Eu vou dando uns cortes, galera Nessas partes aqui Para não ficar muito longo O deslocamento Beleza? Galera Estamos no deslocamento ainda Já estamos na Uma rua um pouco melhor Saímos daquela rua de terra Vamos lá Mas até nós chegar lá Talvez as outras equipes Já resolveram o QRU Mas vamos lá Com calma Que O importante é nós Estar dando apoio, né? Foi passado para nós A ocorrência Vamos lá Dar esse apoio Eu acho muito louco, velho O carro cantando pneu Agora vamos ligar A sirene Estamos em um quilômetro Quase um quilômetro e meio Agora vai dar um quilômetro e meio Certinho Aí, um quilômetro e meio E agora estamos na rua de Na rodovia Mais rápido Então já é 157 quilômetros por hora Vamos ligar na próxima Esperamos que nada de mal tenha acontecido Deixa eu desligar aqui Não, vai Vamos chegar com tudo ligado Ligar na hora que eu fazia a curva Olha lá Já tem viatura Tem viatura no QTH Tem uma vanzinha também Vigilante morto ali no chão Olha, dinheiro Vou passar a situação Parece que tem imagem Da câmera Não, não, não tem não É, aqui então Deixa eu passar pro lado de cá Será que eu tenho que checar aqui nele Alguma coisa Não Aqui Ah Foi hein, não crashou não Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver aqui o QTH Aqui ó Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai Aí mesmo Vamos lá, vamos lá galera Desliga Desliga, desliga, desliga Vamos entrar aqui ó E agora que eu não sei que carro que é aquele Ele vai vim pra cá Vai vim aqui ó Aqui ó Tem um inferno Então ele foi pra lá Caramba velho É foda que eu não conheço qual que é o carro É aquele ali ó Só pode ser Esse inferno É, mas esse carro pra mim é um inferno Patriot tá esse mesmo Pretinho aqui ó Ah não, não é inferno esse não velho Beleza galera Carro localizado Dispatch, we got eyes on the perp 10-4, suspect's license plate Zero, two, zebra, Adam, Sam, four, two, three, warrant issued Eu vou chamar o apoio de viatura de helicóptero E apoio da polícia rodoviada Nossa, a polícia veio de moto velho Roger that, run our way We got a 10-99 in the Alamo-Sea In the Alamo-Sea For spawn code 3 For spawn code 3 Nossa, sai Attention all units, backup needed In Grape Seed Vamo, 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 vamo Nossa, o carro tá bugado, minha viatura O carro tá bugado, minha viatura Uh, meu parceiro mostrando o dedo Ah, aquele ta só de fuzil, fuzil não da pra usar dentro da viatura aquele fuzil. Não, matou os caras lá velho. Então se morrer pra nós vai ser lucro. Vindo uma tropa aqui atras. Caramba, eu tenho que colocar um monte em play, até o capacete arrocando não ta instalado no jogo. Furei, furei, furei. Rodou? Eu posso usar a minha irmã por lá? Vou para a guerra! Isso funcionando. Estade completamente envolvido. boug! Z nerva o trabalho de um brancador. Jogo aqui uma .40, Ele está disponível! Já era, finalizei os dois galera, porque eles não teve dó dos outros criminosos, então nós também não vamos ter deles, beleza? Dô dos outros criminosos, dos guarda lá, eles não tiveram dó, então vai ter dó deles, né? Já era, o carro deles bugou, sumiu Embarca aí EML acionado, ia acionar o guinche, mas o carro deles sumiu já EML ali, ó Beleza Vamos voltar aí, ó A Honda A estrutura de PRF tá bem sujinha Agora galera, eu tô com 3NB Maker Visual, Redux E a outra Ah, a outra eu esqueci É TB Graphics Uma coisa assim TB Graphics TD Graphics E o Visual, o FSx, né? Que é tipo um FSx não, é tipo um Visual Settings Que dá um brilhinho a mais no jogo Tá, eu passei o cara, ele drogou a... Ponto 40 Clicado, hein? E galera, eu também nem vi a hora que nós começamos a patrulhar Pra nós fazer tipo igual nós fizemos no outro vídeo lá Pra puxar tipo as horinhas certinha Opa, tem um carro ali Com o farol das luzes apagado Clicado Oficientes reportam Uma pessoa suspiciosa Em Sandy Shores Deixa eu ver Não, tá certo Que eu vou manter essa ocorrência Responde, Code 2 Ó, tivemos uma chamada no... V190 aí Vamos deslocar a viatura Já que nós estamos próximos, ó Não estamos muito próximos, mas... Estamos quase lá Também essa área aqui é tudo setor A cidade já tá aqui perto Nossa, eu ainda imaginei que esse cara ia virar, velho Bico Bico Opa Piloto, né? Tem que ser piloto Eu já não fiz... Eita Pega meu parceiro Quase... Olha Opa Opa Parceiro Segura aí, ó A polícia não pode usar assim, ó Opa 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 Ó Livão 9... 9-1-1 É... Vamo ver aqui... Pera aí galera, eu não lembro como que eu uso isso daqui Areste é prender, pedir um taxi, arrastar ele, teste de droga... Acho que deve ser esse daqui Ah, então é esse aqui... Não... Tá, põe a mão na cabeça Eita, ia falar, cadê a viatura? Só tô vendo a luz piscando Tá Quem que solicitou? Deixa eu ver no mapa aqui Pera aí galera, deixa eu abrir o mapa pra eu não fazer merda nessa ocorrência Se é só esse cara, é só ele Vou fazer algum teste de... Pra ver se ele tá alcoolizado Ah, precisa do tráfico de polícia Também precisa do tráfico de polícia Não, beleza então É... Ali galera, eu não sei Eu não entendo muito de inglês Então eu não sei se ele tava com o celular Era o celular que tinha chamado... Ah, ele tava passando trote Entendi, entendi É... Vamos prender ele aqui De costas aí, senhor Vai ser detido É, pô... O cara tava ligando e passando trote Que joelho aí, senhor Vou chamar uma viatura aqui pra buscar ele Assistantes requeridos para um suspeito colocado sob arresto em... Sandy Shores Agora que eu entendi Tipo é uma busca, ele tava ligando e passando trote E na hora que eu revistei ele tava com o celular aí que tava... Passando trote Entendi agora Vou ter que colocar de volta essa viatura aí, ó Acho que bugou ela Bugou as texturas dela Beleza... E bom galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo com a PRF, beleza galera? Se curtiu não esquece de tá deixando o like, tá compartilhando com seus amigos aí E é isso aí, valeu, falou, abraços a cada um de vocês aí E é nóis, tamo junto Fui!